Olá os amigos que acessam o canal que é o Wadi, aqui a gente está no AG0, o que é que ocorre aqui? Aqui ele está oferecendo tipo uma promoção, o AG0 é a conta do Banco Sata, traga seu salário para o AG0 e ganha 300 reais de bônus, mais praticidade e vantagens exclusivas, aí se for fazer agora eu estou dentro do aplicativo aí você vem aqui e traz o seu salário, o PagSeguro fez isso, deu cartão de crédito, não deu dinheiro, deu cartão de crédito para quem fazia a portabilidade do salário, então eles ficam me oferecendo isso na conta, mas eu não tenho salário como eu vou trazer meu salário para cá? Não tenho condições, eu queria que eles me dessem o cartão de crédito venha me dar empréstimo, não quero empréstimo, não quero cartão de crédito assim, o que eu tenho para falar aqui, a conta é boa, não é ruim eu já passei pela análise de crédito, não fui aprovado mas quem quiser tentar, tem o cartão de crédito algumas pessoas são realmente aprovadas aqui na conta do AG0 é porque o banco safra, esses bancos físicos são muito ruins para dar crédito mas tudo bem, vamos tirar de menos esses importúneos aí aqui ele pergunta qual é o banco, qual que você vai fazer a portabilidade é bem interessante, que você já pode estar com seu salário em outro banco ou outros bancos é, bom, foi isso aqui, achei bem interessantezinho mas eles são amarradinhos para dar crédito, mas se você não paga a sexta da conta, o cartão é legal é engraçado que o cartão não tem NFC, nesse período de... todos os bancos tem NFC, apesar que na caixa eu não tenho porque eu tenho lá e o meu na caixa eu não tenho mas o meu banco do Brasil tem então, assim, não é ruim, né? vamos para frente vamos ver, eu aguardo que como eles inventaram de me dar limite de empréstimo vamos ver se daqui para frente eles me dão um limite de crédito no cartão porque o limite de crédito no cartão é só eles ativarem esse limite nem trocam o cartão agora, claro, se eles lançarem um cartão com NFC eu troco, sem dúvida eu troco o cartão é isso aí, gente, eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank, só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua conta e ser feliz Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, Moderninha X também eu tenho parceria, são seis máquinas, tá? duas delas são Android e 4G eu tenho parceria com o C6P quem quiser a máquina do C6P, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar sua conta a máquina, ela é 3G, você escolhe o chip da operadora, terá as taxas renegociadas as taxas vão baixar, tá? e você pagará só 12 de 34 e 90 fala com o Elton, você descrevei o meu canal e ele vai pedir a você seus dados para fazer o pedido da máquina em uma conta, um número de uma conta aí você corre, se não tiver uma conta, abre uma conta ou no Banco C6 ou no mesmo no Banco DS2 ou então no Banco Inter que essas abrem muito rápido a da AGE 0, só que eu não sei se é válido lá tá? eu não sei dizer eu sei que do Banco do Brasil é, da Caixa é até porque eu fiz de clientes aqui que tinha conta na Caixa e que tinha conta no Banco do Brasil então você vê a compatibilidade se quando você der os dados da conta que a máquina vem vinculada já a uma conta e pronta para passar os cartões e você já recebe aí caso a conta não seja compatível aí você abre em outro banco eu também tenho parceria com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina do Mercado Pago é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e ser feliz Mercado Pago Point Smart câmera na frente, câmera atrás, flash LED uma máquina bem legal, tá? pode comprar que você não se arrepende é isso aí gente obrigado a todos que seguem o canal lá do Mercado Pago são 4 máquinas, tá? obrigado a todos que seguem o canal continue se inscrevendo, dando um joinha estamos juntos, tchau tchau a todos um abraço, comentem o que vocês acharam e aí e aí e aí e aí e aí